Boa pessoal, vamos agora ao Carro Pumel Pumel 2 Estamos na barragem da Caixara, vamos agora ao Tunnel Cuncas 2 Acompanhe com a gente o trajeto Camila de Caixas Acaixada Tchau, tchau. 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 Bem, pessoal, chegamos aqui ao túnel Cuncas 2. Tchau. Barragem de Caixara. Localizada no município de Cajazeiras. Tchau. Tchau. Tchau.